33 minutos, primeiro tempo, 2 a 0, Flamengo, desvio pra trás! GOOOOOOOL! É do Vasco! O Divan! O Vasco vinha tentando esta jogada, a cobrança no primeiro pau, desvio pra trás. O Divan na jogada treinada, fazendo o primeiro do Vasco e botando fogo no Clássico Júnior. Ramon, mais uma falta no Ramon, Ramon na cobrança, cruzamento pra área, o desvio de cabeça treinada! Luizão repetindo a jogada de...